Salve galera do Clash Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de LightCaptor! Galera, seja muito bem-vindo aqui a mais uma gameplay do canal, hoje eu vou trazer para vocês aqui um vídeo completo de como evoluir aqui a sua casa para o level 4, beleza? Então, se você está chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo e marque também as notificações para você não perder nenhum vídeo, beleza? Aqui, pode ver que eu já estou com quase todos os materiais, vou explicar onde você vai conseguir todos eles, beleza? Você vai clicar aqui para gerar os materiais, também vai precisar de 20 taubas, 20 dessa pedra aqui, desse concreto, cimento e tudo mais. Vou mostrar aqui como que faz para a gente poder estar encontrando cada um desses itens, beleza? Essa daqui a talva a gente consegue fabricar muito fácil ali na bancada, né? Essa aqui também, vou mostrar lá para vocês. E as habilidades aqui, pode ver que eu já estou no level máximo, beleza? Que a gente precisa chegar ali no level 15 de cada uma. Então, ali a gente fica barrado, não consegue evoluir mais, por isso que a gente tem que evoluir a casa. E é o seguinte, o que eu tinha falado também no vídeo anterior, que a gente receberia este presente aqui de nanoplástico. Eu não peguei, eu deixei aqui para eu poder mostrar para vocês, beleza? Deixa eu pegar essas comidas aqui que eu estou precisando. Então, essa aqui é a máquina de nano, que a gente precisa para poder estar produzindo aí vários itens, beleza? Deixa eu colocá-la aqui. Ah, e o negócio é o seguinte, vai ter invasão zumbi aqui hoje. Eu tenho que ver mais ou menos que horário que é, tá? Vai vir um monte de hordas zumbi e a gente tem que defender este local aqui. É o seguinte, deixa eu colocar aqui esse item, pera aí. Aqui é a máquina de nano, vamos colocar ela bem para cá, ó. Certo? E como que ela vai funcionar? Vamos clicar nela aqui agora. Você vai clicar nessa primeira opção em converter. Certo? Aqui é para a gente adicionar o combustível. O combustível ali é a madeira. Vou colocar aqui um pouco, ó. Tá? Um pouquinho para poder estar queimando ali. E está pedido para a gente colocar o item aqui, ó. Certo? Tem que desbloquear o item. Pronto. E coloca a quantidade que você quer converter. No caso, eu vou colocar uma só. Certo? Olha lá. Dá para a gente selecionar aqui um monte e a quantidade de nano que ela dá, ó. Beleza? Vou deixar aqui, vai. Vou colocar umas 10. Pronto. Deixa eu fechar aqui. Vai ter um tempo que ela vai estar produzindo este nano e depois a gente pega. Deixa uma delas aqui produzir para mostrar. Certo? Finish. Uma já ficou pronto. E esse nano, ele serve justamente, ó. Você vai clicar aqui agora em fórmula. Tá vendo? Ó, material. Você clica em material e vai pedir itens para você poder estar produzindo. Deixa eu clicar em uma que eu não tenho aqui. Tá vendo? Para você gravitar uma caixa de munição, vai precisar desses itens aqui para você estar produzindo. Com o nano, não. Você vai clicar aqui, ó. Ó, a caixa de munição vai custar 585 nano. Então é só você colocar bastante itens aqui que você vai conseguir bastante nano. Beleza? Então vamos mostrar aqui agora para vocês os materiais para a gente poder estar evoluindo a casa. A gente vai precisar aqui primeiro produzir. Eu estou precisando do osso. Essa é a segunda opção, que é o cimento. Tá? E aqui a pedra. A gente vai precisar craftar aqui. O outro item a gente vai craftar ele aqui, ó. Cadê a segunda opção? Beleza. Essas aqui a gente já tem o material também. Certo? E é o seguinte. Quando a gente evoluiu também para a casa 3, a gente ganhou uns prêmios aqui. Vou mostrar. Uma caixa. De assistência para a gente poder estar evoluindo ali para a menor de level 4. Vai ter 20. twig, bone, osso. Nem vou precisar mais pegar osso. Tá? Vi 20 ossos aqui. Eu estava precisando, acho que de 12. Ó. Então, essa caixa você ganha quando você evolui para a casa no level 3. Antes de abrir ela, eu vou mostrar para vocês onde encontrar cada material e qual mapa aí você vai encontrar. Beleza? Para ficar mais fácil, você clica aqui em fórmula. Certo? Fórmula index. E você vai ver como que produz ali cada um desses itens aí. Beleza? Por exemplo, a gente vai precisar ali disso, né? Você vai clicar em obter materiais. Esses são os materiais essenciais aí para a gente... Eu já vou mostrar aqui aonde que a gente compra. Isso aqui é na Rope 101, tá? Esse setstone aqui. Na Rope 101, se você estiver em uma camp ou na nossa camp aqui, também dá para você comprar. Vou mostrar lá para vocês. Essa daqui é no mapa que a gente encontra. Beleza? Vou mostrar. É Azirian Hills. Tem outros mapas lá, mas Azirian Hills é bem mais fácil lá para você poder estar conseguindo este item. O outro aqui, vamos descer mais um pouquinho. Cadê? Ó, essa daqui a gente vai precisar desses materiais aqui, que é o osso. Esse é o lime, eu vou mostrar também no Furniture Shop que a gente encontra. Ou na Rope 101. É Furniture Shop, né? Tem lá na Rope 101 também. E o osso a gente consegue comprando ou eliminando animais. Beleza? Vamos fazer o seguinte. Tem um aqui em cima que eu acho que eu esqueci. Esse aqui, ó. Tá? Aqui também a gente vai precisar desses itens. Os mapas que a gente vai conseguir sair com a Forest e a Azirian Hills. Deixa eu sair daqui. Vamos fechar. Eu vou marcar o centro da campia aqui. Primeiro vamos passar lá em Furniture para a gente mostrar onde compra lá aqueles itens. Aqui no centro da campia a gente deve falar com esse carinha aqui, tá? Tem na Rope 101 também. Esse personagem lá é muito fácil. Se você não tiver campia, eu aconselho você a estar entrando na nossa campia aí que a gente vai estar te auxiliando muito mais fácil aí no decorrer da jogatina. Tem os grupos do WhatsApp na descrição também. O líder daqui é o Vini, que dá salvo para ele. E tem o Discord também para vocês poderem estar jogando juntos. Esse caso está tudo na descrição. É Discord, grupo do Facebook, grupo do WhatsApp. Mano, sucesso. Beleza? Então está aqui, ó. 7 stone stone. A gente compra, mano, bem baratinho mesmo. 80 dólares. Aqui são 60 dólares o lime. Estou bem facinho. Aqui a gente já consegue esses itens. Agora vamos pegar o helicóptero. Eu vou mostrar para vocês. É o seguinte, tá, galera? Eu ainda estou com essa sopa, assim, arma fraca e tudo mais porque eu estou deixando para evoluir junto com vocês. Beleza? Eu não estou fazendo nada, assim, tipo em off. Algumas coisinhas básicas ali, mas tipo farm, essas coisas assim. Mas de restante eu estou trazendo tudo em vídeo. É esse mapa aqui que a gente... Primeiro vamos em Falfores, beleza? Vamos em Falfores primeiro. Para a gente poder estar... É bem fácil, né? Eu vou mostrar como vai pegar aquela pedra lá. O osso também. Vamos lá. Agora aqui em Falfores... Nossa, mano, acho que alguém morreu aqui. Eu vi um barulho aqui de alguém morrendo. Vamos fazer a caça aqui agora. Mano, qualquer pedra aqui que você pegar... Você vai dropar aquele item lá que está pedindo, ó. Vamos dar umas voltas por aqui. Para ver se a gente encontra algumas pedras e alguns animais também. Zumbis. Soldados que a gente encontrar. Essas coisas a gente consegue estar... Pegando esse item aí, beleza? Olha lá. O ruim daqui, ó. Você viu que tinha um emblema ali com a pedra. O player acabou de pegar. Vamos dar uma volta por aqui para ver se a gente encontra. Beleza? Ó, galera. Encontramos um aqui. E eu vou dar mais algumas dicas aqui para vocês. Deixa eu quebrar isso aqui primeiro. Antes que venha algum player. Beleza? Já conseguimos duas das pedras ali. Aquela outra também, ó. Fiquei com o que eu falei. Ainda bem que a gente pegou. Já tinha um player aqui. E os animais estão ali, mano. Deixa eu já fazer a eliminação desses animais aqui. Ó lá. Já estão fazendo. Deixa quieto. Vamos mostrar aqui para vocês. Que eu vou dar uma dica aqui agora nas habilidades. Mano, o principal é você, pelo menos, ter sempre que você for evoluindo um machado. Você pegar um machado do level maior, tá? Vamos clicar aqui em fórmula. Tá vendo? Ó, vamos descer um pouquinho aqui. Este, esta picareta e este machado aqui. Eles vão dropar menos itens. Menos pedras especiais. Conforme você vai craftando, beleza? Vai demorar bastante. Então, você sempre crafta um machado ou uma picareta que já tem já uma evolução maior. De level 2 e tudo mais. Pode ver que este aqui é de level 2. Conforme a gente vai evoluindo, vai liberando outros machados. Eu vou mostrar aqui agora para vocês como que faz essa evolução. E eu não sei se vocês perceberam. Agora eu estou com uma outra opção aqui. Deixou uma árvore aqui para perto. Porque eu estou fazendo uma coleta em uma pancada só. Não sei se vocês notaram esse daí que nos outros vídeos não tinha. Eu evoluí e vou mostrar para vocês como que faz. Pode ver que agora tem o segundo machado aqui que você aperta. Tá vendo? Segura e dá uma pancada só no objetivo. E ele já quebra a madeira tudo, beleza? Dropou dois matinhos ali também. É o seguinte. Deixa eu colocar aqui para curar. Você vai aqui na sua fotinha do perfil em habilidades. Ok? Nessa primeira opção. Tá vendo aqui? Deixa eu ver essa parte aqui. Isso. É esse daqui mesmo. Você vai evoluir esse daqui. Eu não lembro quantos dólares que foi. Eu acabei evoluindo isso aqui em off. E ele vai te dar aquela opção para você poder estar coletando ali. Automática. Opa. Deixa eu sair daqui. Parece que tem alguém me batendo ou não? Deixa eu vir para cima da pedra aqui que eu vou explicar. Tem aquele de cima lá também. Ele serve para coletar automático. Mas esse daí eu acho que eu já expliquei para vocês no vídeo anterior. Deixa eu clicar aqui de novo. É isso mesmo. Tá vendo? Tem esses dois aqui que é para você poder estar coletando automático e tudo mais. Tem 5% ali de chance. E esse daqui é aquele botão para dar uma pancada só. Para você evoluir os machados é importante você pegar esse daqui. Tá vendo? A gente está no level 2. Tem um machado até de level 9. Beleza? Então sempre que der vocês evoluem. Eu não vou evoluir agora. Eu estou com esse machado aqui. Está de boa. Mas sempre faz essa evolução aí para você pegar um machado melhor. Beleza? Agora vamos lá atrás do osso. Olha mano. O maluco ali tomou logo um. O zumbi dropa osso também. Beleza? Vamos já fazer a eliminação dele aqui. Tomar cuidado. Porque essa arma aqui é bem fraquinha. Eu pensei que ele ia cair mano. Tá. Vamos lá. Essa arma é muito lenta cara. Beleza. Já fizemos aí. Espera aí. Ele não dropou nada não? Dropou. Beleza. Vamos pegar aqui os itens. Nossa. Caiu todo. Isso tem um charo no chão. Dessa vez não dropou o osso. Dropou a pele. Mas está bom. A pele serve bastante também para a gente poder estar usando como recurso. Vamos atrás aqui de algum animal ou algum outro zumbi para a gente poder estar pegando esse item aí. Beleza? Aqui. Um lobo. Beleza? Aqui tem um lobo. Deixa eu chegar um pouco. Está dando um pouquinho de lag. Nossa. Logo dois. Espera aí. Já eliminei. Está dando um pouquinho de lag. Mas não tem problema não. Vamos lá. Temos a eliminação dos dois lobos aqui. Vamos pegar o osso. Só que o player quer pegar o item. Aí também não dá. Beleza? Não pegou. Pegamos os itens aí. Pode ver que ele é aleatório. Você pode dropar bastante osso. O Mupan também não pode. Dá para você comprar também. A gente já conseguiu lá os itens necessários. Então já mostrei para vocês aqui onde conseguiu o osso. É um animal ali? Não. Agora vamos lá para o outro mapa. Beleza? O Azirian Rios. Quer ver aquele ali é um player? Não. É um cachorro. É o cachorro dele, cara. Vamos marcar aqui o helicóptero. E para o outro mapa. Para mostrar para vocês como que consegue os outros itens que estão faltando. Beleza? Vamos lá. O outro mapa aqui que a gente vai explorar é esse Azirian Rios. Beleza? A gente consegue também esses itens aqui dos outros mapas. Mas esses aqui são como são os mapas, digamos, iniciais. Vou estar indicando eles para vocês. Mas você pode estar explorando os outros mapas também que você vai encontrar. Tá bom? Chegamos aqui no Azirian Rios. Agora vamos pegar uma pedra. Eu já estou vendo ela daqui. Vamos lá craftar. Ah, é uma dica também. Sempre faça as missões diárias aqui. Beleza? É porque aqui o tema do vídeo não é as missões diárias. Eu vou fazer um vídeo só fazendo essas tarefas das placas aqui, né? Uh, caramba. O negócio é bem ali. Espera aí. Está aqui, ó. Uhra. Certo? Vamos mudar aqui para a picareta. Fechou uma batida só. Olha, mano. Que nazarento. Mano, eu não gosto disso, tá ligado? Eu, quando eu vejo que tem alguém na pedra, eu vou para outra, mano. Eu deixo o carinha pegar. Agora eu tenho os pessoal que é zoião, mano. Ele é zoião, velho. Ainda bem que eu estou gravando para vocês verem a cara do zoião. Eu sempre dou a preferência, tá ligado? Se, tipo, eu vejo que a pessoa está pegando aquela pedra ali, eu vou para outra, mano. Certo? Ó, tem uma outra ali. Quer ver que o zoião deve estar vindo atrás de mim? Tem os pessoal que te seguem no mapa. Parece que, sei lá, mano. Beleza? A gente conseguiu aqui, ó. Tá, ó. A gente consegue esse item especial. E aquele, o tinhor, a gente também não conseguiu nessa daqui. Tá? Mas a gente consegue craftando. Vamos agora fazer a eliminação de algum zumbi aqui ou animal. Vamos caçar aqui para ver. Deixa eu marcar aqui. Tem um local aqui que dá para achar bastante. Eu vou vir aqui para baixo. Nessa parte aqui. Sendo que a dificuldade ali é um pouco alta. Mas é onde eu encontro bastante. E a galera também parece que não vai muito para lá. Vamos dar uma explorada por aqui também. Mas eu vim para cá e parece que é bem difícil. Vamos pegar outra pedra ali. É só você ir explorando o mapa que você vai encontrar. Tá? Zumbi. Vamos pegar aqui. Olha lá. Pode ver que dropou dois. Perfeito. Tem outra ali. Não está no mapa. Mas é uma pedra aquilo ali. Não, não. Nossa, mano. Confundi. Caramba. Eu já passei para... Isso que me confunde. Eu já estou em Fall Forest. Tipo, dá uma lagadinha. E você sai do mapa para o outro. Entendeu? Ali a gente já está indo para Fall Forest. Então deixa eu ir lá para a marcação que eu fiz. Porque lá eu acredito que seja muito mais fácil. Estar pegando aquela garra lá. Beleza? Vamos colocar a moto. Porque a viagem é um pouquinho longa. Então, vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. E galera, a gente chegou mais ou menos aqui perto da marcação onde eu fiz, ó, pode ver que tem bastante animal, deixa eu colocar aqui, ó, pra vocês verem. Tá vendo? Ficou mais ou menos aqui e tem bastante, só que como essa nossa arma é fraquinha, cara, é chato de matar esses bichos aqui, mano. Cadê ele? Ali, conseguimos fazer a eliminação dele, beleza? Vamos ver se dropou. Ó, então já conseguimos uma garra aqui, então esse é o segredo, você vem mais ou menos pra essa parte do mapa aqui que você consegue, tá? Vamos ver se tem mais algum por aqui perdido. E toma cuidado que tem bastante zumbi aqui também, tá? Vamos ver se tá pra cá. Só tinha um. Aqui eu sempre venho aqui, ó lá, tem outro aqui, tá? Só sei caçando, só que é o seguinte, mano, eu vou ver se uma receita ali, uma receita de sopa, pra gente poder tomar e não sentir muito frio aqui, beleza? Tô ruim de mira, mano. Ai, caramba! Pronto, agora acertei. Caramba, não foi tudo, mano. É isso que eu tô falando, mano, uma arminha boa aqui é tudo, tá? Pronto, ó. Já era. Dropou, saiu descendo. Ah, ele não dropou nada, mano. Então tem a chance também de não dropar nada, tá? Onde eu coloquei minha caixa de munição aqui. É só você ir explorando aqui o mapa, ó. Tem outro ali, tem mais dois, mano. Vamos ver se a gente consegue pegar o caramba. Não corre agora, não. Bichinho chato, fica na minha mira. Isso. Tô todo torto na mira aqui, mano. Não corre. Caramba, ele tá na carreira, mano. Caramba, mano, o bicho tá correndo, mano. Corre não. Ô, caramba, o negócio é tudo branco, cara. Caraca, perdi o bicho. Mano, ele me deu um olé, cara. Eu não achei ele, não. Aqui embaixo. Liseira, toma. Pronto, agora você subiu, rapaz. Oxi. Caraca, bicho. Certo, aqui fica mais fácil. Vamos colocar a cura. E agora vamos lá pra gente poder tá fazendo a evolução da casa, certo? Então já vou voltar com vocês lá na base. Agora que estamos aqui em casa, deixa eu guardar alguns itens aqui no cachorro. Pera aí. Aqui o inventário tá cheio. Vamos colocar essa arma pra lá, que não vou precisar por enquanto. Eu devia ter dado essa comida aqui pra ele. O bom desse jogo aqui, mano, é que a gente consegue guardar as coisas na bolsa do cachorro, tá vendo? Muito bom mesmo. Vamos abrir essa caixinha aqui agora. Provavelmente vocês receberam essa. Todo mundo recebe quando evolui, tá? Vai te ajudar bastante ali, ó. O tanto de osso que deu e tudo mais pra gente poder tá evoluindo a casa. É o seguinte, ele tá precisando ali, eu acho que é seis pedras que está faltando. Eu vou craftar. Deixa eu ver se é isso mesmo. Acho que é seis. Isso, é seis pedras. Deixa eu colocar... Ah, peraí. Eu nem limpei o canteiro, mano. Eu vou fazer um vídeo completão aí, mostrando tudo. É, todas as árvores, o que elas dropam. Nossa, cara. Já se inscreva aí pra você não perder nenhum conteúdo, tá? Se assistiu até aqui, mano, deixa seu likezão, mano. Se você assistiu até aqui, mano. Beleza? Tá comigo com a sua ajuda aí. Ajuda bastante, mano. Deixa eu ver. Pode ter certeza que ajuda muito aqui o canal. Vamos craftar seis, isso vai demorar um minuto. Já volto com vocês. Sucesso! Já foi produzido. Vamos pegar aqui o item. Agora sim, vamos fazer essa evolução. Que é muito importante. Beleza? Olha que da hora. Agora vamos chegar aqui no painel. Beleza? E vamos fazer a evolução da casa, cara. Finalmente. Vai demorar alguns segundinhos só, né? Pra poder estar evoluindo e vai aparecer os novos itens ali pra gente poder estar evoluindo isso daí. Certo? Casa level 4. Perfeito. Agora a gente consegue até o level 22 ali. Tranquilo. Já liberamos também novas fórmulas pra gente poder estar produzindo roupa. Ok? Ah, member. Galera, eu vou fazer um vídeo explicando como é que funciona esse membro aqui. Eu vou comprar, tá? Agora não. Eu vou explicar pra galera primeiro como é que funciona, certo? Então evoluímos aqui a casa. Vamos ver aqui agora o próximo. O próximo vai precisar agora a gente evoluir também. Fazer bastante boss, as placas. Vou ensinar pra vocês como que faz pra evoluir pra... Rapidamente essas habilidades aqui, tá? Mas provavelmente será no próximo vídeo. E aqui vai ser a tauba. É, tá pedindo praticamente as mesmas coisas, tá? Do jeito que a gente faz. E o parafuso que eu vou ensinar também como que a gente produz ele no próximo vídeo, tá? É só pra você vir em fórmula aqui. Fórmula index, cadê? Vai aparecer o craft aqui do parafuso. Certo? Ó lá. Aqui que a gente vai estar produzindo ele. Certo? Eu vou mostrar pra vocês como que a gente produz. Essa daqui a gente tem que comprar. Hipset. Isso aqui dá pra gente poder estar... É... Pegando também. Ou comprando, né? Que tem a árvore ali muito fácil. Vou ensinar pra vocês no próximo vídeo. Vai ser já pra gente poder estar evoluindo a manorra lá pra level 5. Eu vou estar fazendo... Evoluindo as habilidades agora. Vou gravar um vídeo lá fazendo as missões das placas, beleza? Então é isso. Vamos ver se teve algum mais benefício aqui pra gente poder estar pegando antes de finalizar. Pegar o duo training. Isso aqui é diário, né? Praticamente depende de como você vai fazendo ali as suas missões. Aí depois de um tempo foi. Ficou pensando ali. Vou pegar aqui, ó. Já conseguimos mais nano, beleza? Muito bom. Fiquei apertando várias vezes ali, não foi? Então já veio a recompensa diária aqui. Vamos fechar e ver o que tem mais. Benefícios. A gente já... Tem esse aqui pra gente poder estar fazendo. Ó. A gente já ganhou ali também por poder estar evoluindo pra manorra lá de level 4, ó. Eles deram os itens aqui pra gente. Reagente e tudo mais. Beleza? Muito bom. E aqui as recompensas da casa de level 5. Certo? E aqui o membro pra gente poder estar adquirindo aí. Certo? Então é isso, tá, galera? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu likezão. Se é novo, se inscreva no canal pra você não perder nenhuma novidade. Um grande abraço e fui!